Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre como se prevenir do coronavírus. O número de casos novos que ainda temos no nosso país nos inspira a passar essas recomendações. Vamos repassar aqui hoje algumas recomendações que já foram dadas e algumas novas recomendações que foram acrescentadas pela nossa equipe. A primeira recomendação é tenha uma alimentação o mais saudável possível. Evite o consumo de açúcar branco, alimentos processados, frituras e bebidas açucaradas. Consuma no mínimo 3 porções de frutas por dia e 3 porções de hortaliças por dia. Evite alimentos e bebidas frias. Prefira consumir alimentos e bebidas águas mornas, principalmente em dias frios. Beba água morna durante o dia, principalmente em dias frios, porque isso ajuda a fortalecer o nosso corpo e fortalecer a nossa imunidade. Coma apenas quando estiver com fome e beba apenas quando estiver com sede. Esses não são hábitos comuns. Muitas pessoas comem porque estão no horário ou porque estão habituadas a comer três ou quatro vezes por dia. Isso não é correto. O correto é comer apenas quando estivermos com fome. Não coma demais, principalmente no jantar, na última refeição do dia. Mantenha um intervalo de pelo menos 3 horas entre a sua última refeição e a hora de ir para a cama. Não durma de barriga cheia. Exponha-se ao sol pelo menos 15 minutos todos os dias em que tiver sol, a menos que você tenha alguma contraindicação. Procure se expor ao sol gradativamente, se você não está habituado, para evitar queimaduras de perna. Durma bem. Durma um número suficiente de horas. Um corpo descansado é um corpo que está com uma imunidade forte. Por isso, o descanso, o repouso é muito importante. Durma cedo e acorde cedo. Procure ir dormir antes das 22 horas e procure acordar cedo pela manhã. É muito importante que a gente esteja dormindo depois das 22 horas, mais tardar até as 23 horas. Evite o cigarro, as bebidas alcoólicas e os outros tipos de drogas. Mantenha o corpo limpo. Corpo limpo é corpo saudável. Pratique alguma atividade física durante uns 20 minutos por dia. Isso ajuda a fortalecer a imunidade. O ideal é praticar essa atividade física pela manhã em jejum. Faça gargarejo com água e sal ou com óleo de coco diariamente. Os vírus costumam se instalar na garganta e se proliferar nesse local antes de ir para outras partes do corpo. Eles fazem isso tanto na garganta como nas narinas. Por isso, é importante fazer uma limpeza nasal com soro fisiológico, se for possível diariamente. Aplique um pouco de óleo de gergelim ou óleo de coco nas narinas. Isso pode ser feito com a ponta do dedo. Coloque uma colher de óleo de gergelim dentro da boca e movimente o óleo durante uns três minutos. É mais ou menos assim. Depois disso, cuspa fora o óleo. Use condimentos antivirais na sua alimentação. Condimentos como gengibre, cúrcuma, pimenta preta, manjericão, canela, cominho e coentro. Mantenha a adequada higiene do corpo e lave bem as mãos várias vezes por dia. Mantenha a casa bem arejada, ventilada, organizada e limpa. Mantenha-se bem agasalhado em dias frios e em dias chuvosos. Faça escalda pés com água morna à noite antes de dormir. Isso ajuda a melhorar o sono e um bom sono é muito importante para nossa imunidade. Faça massagem com óleo morno no corpo e na sola dos pés. Se não for possível fazer no corpo inteiro, faça pelo menos na sola dos pés. Faça algo para combater o estresse. Ore, medite, cante ou pratique algum relaxamento. O hábito de ler, ler algum livro de cunho espiritual também é muito bom para acalmar e relaxar a mente. Mantenha a sua mente positiva. Cultive pensamentos positivos. Procure agradecer mais e reclamar menos. Reduza a sua exposição a notícias negativas, comentários críticos e conversas desnecessárias. Ao invés de fazer isso, procure combater o estresse através de uma ou mais de uma das técnicas que nós mencionamos anteriormente. Isso vai deixar a sua mente melhor e mais fortalecida, mais preparada para combater o vírus. Antes de mudar os seus hábitos, antes de mudar a sua alimentação, sugerimos que você converse com seu médico e converse com a sua nutricionista. Não é necessário adotar todos os hábitos, todas as dicas que nós mencionamos aqui. Sabemos que é difícil mudar muitos hábitos ao mesmo tempo. Procure praticar o maior número de hábitos novos que for possível. Desejamos para você, para sua família, para seus amigos, uma excelente saúde. Tudo de bom, muita paz. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!